3, 4, é isso, nós vamos fazer isso agora acrescentando o som do instrumento em si, que é o acorde vamos passar primeiramente os acordes, o primeiro acorde da música é um Lá, ele é feito aqui aí é só você consultar, se você não se lembrar, consultar o dicionário de acorde simples que você vai lembrar vai rever o Lá, o primeiro acorde é esse Lá, o outro acorde, o segundo, é um Dó sustenido menor que é esse aqui, o terceiro acorde é um Si menor, que é esse aqui e o Mi com sétima é esse aqui então são 4 acordes que nós vamos usar nessa música, o primeiro é Lá, de novo, Dó sustenido menor Si menor e Mi com sétima, e volta no Lá, vai ser sempre isso, em resumo é isso aqui a sequência é essa, sempre voltando para o acorde inicial e agora você vai colocar a batida que nós passamos anteriormente, que é um